Música 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 Olhe ao seu redor E contemple a criação Foi nosso Deus Que tudo ordenou e se fez Morrer Tudo é lendo e opção Não há quem possa me convencer Vejo as marcas em cada detalhe De um Deus criador Música Música Qual o melhor jeito de você chamar a atenção De um pescador Música Falar com ele sobre peixes Obviamente E qual é o melhor jeito de você Ser admirado por um pescador Música Afinal Afinal Pelo menos quatro dos doze discípulos Eram pescadores E um dia Jesus fez um milagre que mexeu com suas mentes e coração Música Na hora mais improvável Na hora mais improvável No momento em que eles jamais conseguiriam pescar peixes Música Jesus mandou que jogassem as redes Música E ao obedecer a Jesus Eles conseguiram pescar a maior quantidade de peixes que já tinham pescado na vida E aí Depois de fazer um milagre e conquistar a atenção deles Jesus faz o convite para mais milagres Serem pescadores de homens Não com anzol ou com redes Mas com o poder de Deus Ainda hoje pescas milagrosas como essa que Jesus fez no passado Continuam a acontecer Não com peixes Mas com gente Nos lugares e horas mais improváveis E em quantidades impressionantes Você está acompanhando a segunda edição do programa Anjos em Ação 2019 Aqui na sua TV Novo Tempo, Canal da Esperança E muito obrigado pelo carinho de sua audiência Muito obrigado porque nesse domingo você escolhe estar com a gente aqui na TV Novo Tempo E eu tenho o prazer de ter aqui no mesmo palco comigo Meu bom amigo, o pastor Joel Flores Que é apresentador do programa Está Escrito Prazer é todo meu, pastor Gilson Brito Que prazer estar aqui contigo Apresentador do programa Voz da Profecia Agora estamos aqui no mesmo palco Apresentando Anjos sem Ação Porque todos somos anjos, né? É verdade Inclusive talvez você esteja em casa Assistindo agora Novo Tempo Pela primeira vez E está ouvindo a gente dizer que você deve ser um anjo E quem sabe está até meio assustado Pensando assim Afinal de contas Anjo é anjo e gente é gente, não é? É verdade Mas é que quando a gente fala de anjo Seja um anjo da esperança É a ideia de que anjo significa mensageiro Então quando você se torna um anjo da esperança Você está se tornando um mensageiro da esperança Porque a grande proposta da Rede Novo Tempo de Comunicação É levar a esperança que vem de Deus para as pessoas Não é isso, pastor? Isso mesmo, pastor Gilson E na verdade o programa Anjos sem Ação deste ano Tem um tema muito lindo Milagres, né? Como Deus opera milagres de diferentes maneiras No coração das pessoas Milagres físicos como também milagres espirituais E a Bíblia está repleta de De demonstrações, de momentos extraordinários Quando milagres realmente foram operados por Deus É assim, na verdade Desde o primeiro livro da Bíblia Gênesis até o Apocalipse Encontramos muitos milagres Agora nós assistimos ao pouco um milagre O milagre da pesca maravilhosa Então milagres que Jesus fez E Ele continua fazendo agora Amém, amém Você está disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus Para que o Senhor continue realizando grandes milagres Sobretudo o milagre de transformar a vida de alguém Porque o milagre de multiplicar pães, peixes Ou de curar pessoas Ou até ressuscitar mortos Isso tudo é lógico, é extraordinário Porém, eu penso e creio que o pastor Joel concorda comigo O maior milagre que Deus realiza É transformar a vida de uma pessoa Por isso a gente quer convidar você Para nos ajudar nesse sentido Para que juntos nós levemos o Evangelho e vida sejam transformadas Por isso, liga para a gente Qual é o número, pastor? Isso mesmo, vamos então Você que agora está assistindo o programa Pode ligar para nós Nosso telefone é Operadora 12 2127 3030 Liga agora Tem uma equipe muito querida Muito simpática Pronta para receber a sua ligação nesse momento Ou se você preferir se comunicar com a gente através da internet Entre no site Novotempo.com Barra Anjos em Ação É assim, não é? Novotempo.com Barra Anjos em Ação Assim você vai se tornar um doador Para que a Novo Tempo Siga cumprindo a sua missão de levar esperança E falando de milagres, pastor Gilson Nós vamos assistir agora Outro milagre que Deus fez Através da Novo Tempo É assim? E eu soube que esse milagre Inclusive alcançou a família inteira, não é? É uma bênção Então confira aí Bom, nós moramos aqui no povoado No interior de Sergipe Povoado Santa Maria É município de Neópolis Moramos todos da família No total de 13 membros 13 pessoas Eu conheci a Novo Tempo Através de... Da televisão, né? Eu... Um dia eu estava em minha casa E aí assistindo os canais Passando de canal E de repente Um canal me chamou a atenção Quando eu olhei Era o pastor Luiz Gonçalves Falando sobre a volta de Jesus E aquilo me prendeu a atenção E eu passei a assistir A Novo Tempo a partir dali O que me chamou a atenção Foi que eu senti uma mensagem verdadeira Eu senti palavras Verdadeiras, inspiradoras E aquilo me fez Prender cada vez mais E eu sempre Aquele mesmo horário Assisti E passei a assistir também Os outros programas Séries evangélicas E eu sempre assisti Antes de ir ao trabalho As séries que tinha No horário das seis da manhã A Mira da Verdade Entre outros A Novo Tempo estava fazendo Tão bem para mim Na minha vida espiritual E que despertou em mim Chamar também a minha esposa Para assistir Ela começou a assistir comigo Gostou bastante Se interessou E através daí Eu comecei a passar Para outras pessoas Porque assim como Eu fui alcançado Pela Novo Tempo Eu queria também Que outras pessoas fossem E aí eu passei Para a Daniela Que é a sobrinha da minha esposa E a gente aí foi Também ela foi Passou para os outros Familiares dela Também aqui Que morava com ela E assim foi crescendo E aí começamos A assistir E foram se envolvendo Aos poucos Os pessoal da família Cada dia o grupo crescia Aumentava mais O interesse de cada um A cada dia a gente sentia Uma transformação diferente O interesse Despertava algo Dentro maior Que nos prendia Aquela mensagem E quando percebemos Estavam todos envolvidos Junto Lendo Ela pediu estudos bíblicos Da Novo Tempo E a família foi crescendo E a cada dia Só aumentava o grupo E hoje somos Em 13 Todos da família Aqui estudando Os temas bíblicos Que a Novo Tempo Nos oferece Algo a gente mudou Através da Novo Tempo A gente somos Hoje mais felizes Então hoje a gente É mais unido A gente conversa mais A gente ora Que não tinha o hábito De orar Antes das refeições E depois Então orava Mas não era Como hoje Que a gente tem Esse interesse Essa relação Está com o nosso Criador Eu gosto de pensar Que Deus usou A Novo Tempo Como um anzol Para nos alcançar É como uma pesca Muitas pessoas Da minha família Foram alcançar Nós somos um milagre Que coisa extraordinária Nós somos um milagre É esse milagre Que a Novo Tempo Tem propiciado Para tantas famílias De telespectadores Ouvintes E internautas Interessante Que quando a gente fala Aqui na Novo Tempo Que nós temos hoje Mais de um milhão E quatrocentos mil Alunos Na escola bíblica Cada aluno deste Tem uma família Daí você pode imaginar Quantas pessoas Estão sendo alcançadas Com a mensagem De esperança E isso graças a você Anjo Por isso Muito obrigado Por suas contribuições Por seu compromisso Nesse projeto Da Novo Tempo E você Que ainda não é um anjo Da esperança Eu vim aqui Para convidar você Para agora Tomar a sua decisão Pegue seu telefone Liga para a gente Nós temos agora Uma equipe pronta Para receber a sua ligação Fazer um breve cadastro E assim Tornar você Um participante Desta grande agência Realizadora de milagres Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 Repetindo 0 operadora 12 21 27 30 30 Ou então Acesse a nossa página Novotempo.com Barra Anjos em ação E sabe o que me impressiona? Essa família Com 13 pessoas Que nós acabamos De testemunhar Eles receberam Estudos bíblicos Da Novo Tempo E a palavra de Deus É oferecida aqui Através de 20 estudos Gratuitamente Para todo o Brasil Na internet Para o mundo inteiro E as pessoas Estão conhecendo E sendo transformadas Pela palavra de Deus Você viu Qual foi o tema Que chamou a atenção Do nosso querido amigo Edivaldo A volta de Jesus Pois esta É a nota tônica Da Novo Tempo Nós anunciamos A mensagem De esperança De que breve Jesus voltará E que todos nós Precisamos fazer O devido preparo Para esse momento Quando você Se torna um anjo Da esperança Você está ajudando Outras pessoas A também Conhecerem Da volta de Jesus Por isso Pegue o seu telefone Liga para a gente 0 operadora 12 21 27 30 30 Ou então Acesse o nosso site Anjos Ou novotempo.com Barra Anjos em Ação Para louvar a Deus E celebrar Esses milagres Que nós estamos Testemunhando hoje Cintia Nascimento Canta Hoje É dia de voltar Seja um milagre Na vida de alguém Seja anjo da esperança E ligue para nós Não importa quão distante Tens andado de Jesus Pense um pouco nesse instante No poder de sua cruz Seu amor não tem limites Não tem lógico ou razão Seu olhar é um convite Para aceitar o seu perdão Hoje é o dia de voltar Não, não olhes para trás Se teu coração falar Não adiz nada mais Só Jesus te ama sim Lá na cruz Em ti pensou Tu és tudo para mim Vem meu filho Aqui estou Os defeitos do passado Seu poder vai transformar Os espinhos do pecado Seu amor vai arrancar Do vazio que te atormenta Só Jesus vai preencher Se tua vida ele aceita Pra que mais se esconder Hoje é o dia de voltar Não, não olhes para trás Se teu coração falar Não, não olhes para trás 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 Só Jesus te ama sim Lá na cruz em ti pensou Tu és tudo para mim Vem meu filho Aqui estou É Jesus que fala sim Lá na cruz Lá na cruz eu te esperei Volta agora para mim Todo tempo eu te amei Eu quero que do mesmo jeito que eu fui transformada pela TV Novo Tempo Que outras pessoas também sejam transformadas pela TV Novo Tempo E o Anjo da Esperança É o que faz com que essa mensagem se espalhe não só aqui no Brasil Mas também no mundo todo A programação da Novo Tempo foi um meio de comunicação Para eu poder chegar mais perto de Cristo Por exemplo, programas como Bíblia Fácil Na Mirada Verdade Bom de Bíblia Fé para hoje E muitos outros programas Todos esses programas Eles me motivaram Para eu aprender mais de Cristo E é por isso que eu me tornei um anjo da esperança Porque eu quero que essa mensagem Ela possa tocar o coração também De alguém da minha família que não conhece a Jesus Ou talvez de muitas outras pessoas Eu me sinto feliz porque Eu ver que minha doação deu grandes resultados É mostrar o seguinte Eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho Eu vou com muitas pessoas E isso é o que me motiva a ser um anjo da esperança Saber que lá no céu Eu vou encontrar pessoas Que estavam perdidas Mas que foram encontradas pelo amor de Cristo Eu sou um anjinho da esperança E eu quero levar a mensagem de Deus para outras pessoas E você, o que está esperando? Amor, missão e criança Igual anjinhos da esperança Que linda, que linda essa mensagem Que criança maravilhosa o Lucas O Lucas, arrasou Nossa, que coisa mais fofa Olha quantos Lucas existem por aí Muitos Lucas existem por aí Agora eu vou fazer o seguinte Para você também fazer igual ao Lucas Ser um anjinho da esperança É muito fácil Como que faz, Cris? Ah, é só ligar para cá O telefone está na tela Mas você pode ligar no 0 operadora 12 21 27 30 30 Ou também acessar o site Novotempo.com Barra Anjos em Ação Exatamente Lembrando que para você ser um anjinho da esperança É muito fácil A Cris já deu para você todas as dicas E sabe para que que serve o anjinho da esperança? Sim Que graças a Deus Graças a você, anjinho da esperança É que existe o núcleo infantil da TV Novo Tempo Com os programas da Tia Cecel É bem legal, né? O Planeta Gil e Cris O Planeta Gil e Cris NT Kids NT Kids com a Dani Ponce 0 operadora 12 Exatamente Para você poder assistir Aprender, se divertir Aprender muitas coisas E isso é legal Então, aproveite agora Ligue para cá Repita o telefone, por favor Claro 0 operadora 12 21 27 30 30 Eu sou a menina do telefone Muita E faz muito bem esse papel Muito obrigada Que legal, viu? Olha, eu fico muito feliz Porque graças a você, anjinho da esperança Ao papai anjo da esperança Que participa E que faz com que tudo isso seja uma realidade, tá bom? Agora, vamos repetir novamente o telefone Com a moça do telefone A moça do telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 Ou também pelo site Agora sim, eu quero convidar Você gosta de cantar, de louvar a Deus De música boa Então, a gente agora vai ter aqui uma música muito legal Nós vamos cantar, aprender, louvar a Deus Entendeu? O nome da música é nome dele E com quem? Eu vou contar até 3 Eu vou falar 3, 2, 1 E aí a gente chama a nossa convidada especialíssima de hoje Que legal Quem será? Quem será? Então, vamos lá 3, 2, 1 Te acessar Eu achei um amigo 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 Muito legal Eu achei um amigo Super mega especial Eu achei um amigo Ele é sensacional Eu achei um amigo É o melhor, não tem igual Quem quer saber o nome dele Levanta a mão Quem quer saber o nome dele Dá um pulo bem grandão Você já sabe o nome dele Diga então É Jesus Quem quer saber o nome dele Levanta a mão Quem quer saber o nome dele Dá um pulo bem grandão Você já sabe o nome dele Diga então É Jesus Eu achei um amigo Muito maneiro Eu achei um amigo Me protege o dia inteiro Eu achei um amigo Agora é o primeiro Eu achei um amigo Ele é meu companheiro Eu achei um amigo Muito maneiro Eu achei um amigo Me protege o dia inteiro Eu achei um amigo, agora é o primeiro Eu achei um amigo, ele é meu companheiro Quem quer saber o nome dele, levanta a mão Quem quer saber o nome dele, dá um pulo bem grandão Você já sabe o nome dele, diga então, é Jesus Quem quer saber o nome dele, levanta a mão Quem quer saber o nome dele, dá um pulo bem grandão Você já sabe o nome dele, diga então, é Jesus Eu achei um amigo, muito legal Eu achei um amigo, super, mega especial Eu achei um amigo, ele é sensacional Eu achei um amigo, é o melhor, não tem igual Eu achei um amigo, muito legal Eu achei um amigo, super, mega especial Eu achei um amigo, ele é sensacional Eu achei um amigo, é Jesus Eu achei um amigo, super, mega especial O que é isso?